Bom, o Black Friday acontece no dia 26 desse mês agora de novembro, porém alguns comércios aqui no município de Rolim de Moura já estão antecipando essa mega promoção que visa trazer mais clientes, vender mais também, porém o consumidor tem que ficar atento contra essa questão. E o Procon, mais uma vez, está cuidando, fiscalizando para que o consumidor não seja lesado de alguma forma. A gente vai conversar com o Ian Gabriel que vai explicar um pouco mais sobre essa fiscalização. Pois bem, Mário, o que acontece? Final de ano, o pessoal com o dinheiro na mão, tem o décimo terceiro, procura muito essas lojas, essas promoções que acontecem. Algumas empresas, infelizmente, usam de má fé. O que elas fazem? Uns dois, três dias antes aumentam os valores dos seus produtos e chega e dá aqui os descontos, 50%, 70%, o consumidor fica todo olho, tem um desconto bom, mas ele está pagando o mesmo valor do que fora da promoção. Isso configura como prática abusiva da empresa. O Procon, visando isso, está fazendo fiscalizações no município, pedindo os valores desses produtos que vão entrar na Black Friday, de antes da Black Friday e no dia. Para a gente fazer essa constatação e ver se realmente teve esse desconto para o consumidor ou não. Porque, às vezes, a pessoa acaba pagando, é o dobro da metade, o pessoal fala. Ela até chama de Black Friday, né? Então, o Procon, para ter uma resposta para a sociedade, está fazendo essa fiscalização, né? Para a gente ver se realmente esses valores estão corretos ou não, tá? Caso o consumidor note que, não, estou pagando o mesmo preço, não tem desconto nenhum, ele pode estar nos procurando aqui no Tudo Aqui, tá? Que a gente faz uma reclamação para averiguar se realmente essa empresa está dentro do Black Friday ou não, tá? Essa reclamação pode ser tanto compras feitas pela internet quanto no comércio local? Tanto pela internet como no comércio local, tá? O que a gente só precisa é os dados da pessoa, né? E alguma prova, né? De que foi, ah, estava esse valor antes da Black Friday, agora está esse, estão dando desconto, mas está o mesmo valor. Então, isso realmente é fraude, não pode acontecer e o Procon tenta coibir esse tipo de coisa da empresa.